Salve garagem, beleza? Tudo bem com vocês? Já vou avisando, se você gosta do canal, compartilha, deixa seu like e a galera que é nova aí se inscreve, belezinha? Se inscreve aí, pô, dá uma força e comenta, comenta aí, pô, isso é incentivo pra caramba. Hoje vamos produzir a versão 2.0 do girador de hidrogênio, a versão 1.0 não deu certo, fica com o take aí dele dando um pouco. Bom, a versão 2.0 aqui, que só vai ser fazendo o girador mesmo e dando um teste nele, porque depois vai ter a parte de passar ele pro carro, fazer a fiação do carro, tudo, embutir ele lá no sistema do carro sem atrapalhar, sem prejudicar o sistema original. Fico com o vídeo aí da fabricação do girador de hidrogênio e é isso aí, beleza? Bora pro vídeo! Bom rapaziada, já que o girador de hidrogênio versão 1.0 ficou bacaninha, mas em termos de resistência não é assim que funciona. Ele deu errado? Então vamos fazer a versão 2.0. A versão 2.0 vai ser mais ou menos assim. Dois acrílicos, o-rings de 75mm e chapinha de inox. Aí eles vão ficar como se fossem um sanduíche. E aí vai ter um buraco no meio pra colocar as mangueirinhas e do lado aqui vai vir as conexões de energia. Não vou fazer igual os caras faz não, que eles colocam pela própria barra buscada aqui. Vou colocar diretamente aqui nas chapinhas, vou fazer uns conector aí, porque é o seguinte, a minha grande sacada vai ser. Vou colocar os terminalzinhos encaixando aqui e eu vou testar a potência. Vou testar com uma plaquinha só, com duas plaquinhas, três plaquinhas. Aí eu vou aumentando. Aqui vai dar no caso, três plaquinhas positivas e três plaquinhas negativas. Aí eu vou ter que testar da seguinte forma, um com uma. Uma positiva e uma negativa. Ah, não tá fraco. Duas positivas e duas negativas. Aí vai aumentando. Aí outras coisas que eu comprei também, que eu não tô mostrando. Comprei também uma barrinha roscada e dez porquinhas e dez arruelinhas. E agora vamos começar a produção. Primeiro passo é fazer o molde das chapinhas que eu vou usar. Vou cortar primeiro o quadrado aqui, depois cortar assim, ó. E vocês vão ver. Chapinhas feitas, cortadas, polidas, furadas. Pra furar, cara, furar no inox aqui eu demorei uns, sei lá, uns quarenta minutos pra fazer esses seis buraquinhos. A inox é muito ruim furar sem furadeira de bancada. E olha que eu sei usar a furadeira bem. Não é só chegar aqui e fazer o buraco, não. Senão você vai perder a broca. Tem que ir bem devagarzinho. Aí aqui é o seguinte. Esse negocinho aqui vai receber a conexão elétrica do positivo e negativo. Vai ser assim, ó. É o jeito mais fácil que eu encontrei pra fazer. Aí agora o próximo passo é colocar as borrachinhas. Usar uma colinha 3M só pra não perder o guia. Não é necessário a cola 3M, mas pra não ficar escapando, eu vou colocar quatro gotinhas de cola aí. Tá colado. Quatro gotinhas só pra não ficar escapando na hora de eu montar. Porque aqui vai virar um sanduichão preso na barra roscada forçando. Então não vai vazar. Espero. As tampas tá aí, ó. Engate rápido. Depois eu vou resinar aqui pra ter 100% a estanqueidade do sistema. Pra que eu usar a palavra difícil? Mas usei. É beleza. E começar agora com a barra roscada cortar do tamanho certinho. Solzinho tá querendo sair. E aqui tá assim. Já cortei a barra roscada ali no tamanho certo. Agora vamos montar o esquema aqui, ó. Da resistência. Aqui de cima tá sendo montada. Só colocar o fechamento aqui agora. Tentar, né, com uma mão. Clicado. Clicado mesmo. Aí, ó. Aí, lembrando. É uma plaquinha positiva, outra negativa. Positiva, negativa. Positiva, negativa. Pode ver a conexão aqui e a conexão desse lado. Vai ser um lado positivo e um lado negativo. E depois eu vou fazer o teste tudo com voltímetro pra ver se elas não tão curtis circuitadas. Porque pra dar um curtis aqui é dois palitos. Tem que fazer um sistema seguro. Esse esquema aqui pra instalar no carro tem que colocar fusível. Eu vou colocar um relê, um fusível. Comprar uns metros de fio. Comprar um porta fusível também pra ficar bonito. O módulozinho praticamente nos 99,9% concluído. Só falta eu resinar aqui e aqui pra não vazar nada. Beleza. Ele ficou assim, ó. Deve tá pesado uns 600 gramas por aí. Agora fazer a parte elétrica. Resinar ali pra não vazar. E é isso aí. Fala aí. Ficou interessante. Agora eu vou esperar secar. Só volto a trabalhar quando a resina secar. Aí eu vou estudar no carro como é que ele vai ficar. Se a favor da reação química aqui, do funcionamento, é melhor ele ficar assim ou assim. Creio que seja melhor assim porque já fica no rumo no sentido dos furos. E esse daqui eu quero ele mais compacto possível no carro. Vai ficar meio escondido. Creio que vai ficar aqui, ó. Vou ver se arrumou outro reservatório. É assim. Esse aqui é o básico pra eu testar o esquema. Bora. Primeiro teste tá aqui. Vamos usar água de filtro com um pacotinho de bicarbonato. Pra tudo isso daqui de água. Vamos ver como é que vai ser essa mistura. Eu não sei se tem que ser bem forte, bem fraca. Eu não sei. E aqui somente é água com detergente. Só pra fazer bolinha pra eu poder testar. E o esquema tá aí, ó. Só abastecer ele. E ligar na bateria aqui. Tomara que não vaze, né? Tomara. Olha lá, tá enchendo. Enchendo e saindo. Vamos ver, encher. Tô contra a luz, cara. Que montanha desse lado. Olha lá, tá enchendo. Tá vendo? Vamos colocar mais agora. Aumentar esse nível aí. É, deu um vazamentozinho aí na conexão rápida. Problema, hein? Problema. Bom, apertei direito aqui e parou de vazar. E o que eu tava falando lá sobre ficar em pé assim ou assim, é melhor ele assim. Pra essa tubulação aqui. No caso, não ficar assim, ó. Na metade do nível. Aí, aqui é só um teste. Beleza, eu vou usar ele assim por enquanto. Ó, vazou aqui também desse lado. Beleza. Mas depois eu vou colocar ele de pé. É melhor. É melhor pra sair. No caso, sair esse ar aí, ó. Tá vendo? Tá metade do nível só. Eu vou tirar esse ar aí e vamos testar. Beleza. Água de filtro. Um pacotinho de bicarbonato de sódio de 40 gramas. E só uma plaquinha ligada. Bom, vou ligar aqui nesse exato momento. Já deixei o dragão no pente aí. Agora eu vou ligar. Opa. Ó a reação acontecendo lá. E aqui tá borbulhando. Ou seja, tá acontecendo. E o negócio que eu tô ouvindo aqui. Ele tá... Ele tá dando ruído lá no som do carro. Porque o som tá ligado. Ele tá... Lá no som do carro tá saindo. Aí. Aí quando eu tiro aqui, ó. Não sei se dá pra pegar na câmera. Ele tá... Lá nas corneteiras do carro. Beleza. Mas tá funcionando aí, ó. Agora vamos fazer o teste de fogo. Depois de perder 5 minutos procurando a tampinha na garagem, vamos ligar o sistema. Só fazer umas bolinhas aí só pra testar. Ah lá, tá fazendo bolha. Beleza. Vamos lá. Medo. Medo, medo, medo. Medo. Acho que tem que gerar mais, né? Tem que gerar mais. Nada. Nada, nada, nada. Vamos aumentar as plaquinhas agora. Liguei as outras plaquinhas e vamos ver. Agora a produção tá milhão. Oh! Oh! Opa! Vem ver! Tem que chamar o pai pra ver, né? Vai lá de novo, de novo, de novo, hein? De novo, que agora eu sei como é que é a explosão. Oh, yeah! Interessante, interessante mesmo. Vai lá, de novo. Interessante, interessante. De novo, de novo. Bom, o melhor teste aqui foi com duas plaquinhas, a primeira e a terceira, a do meio desligada. Aprovado pela engenheira. Dá um joinha, engenheiro. Tá aprovado. Vai. Ali a produção. E agora aqui um pouco. Bom, esse daqui é o vídeo número um aqui do gerador de hidrogênio. Próximo passo vai ser trocar esse reservatório, montar o sistema na vertical e começar a instalação no carro. Aí eu já tô pensando aí, se vai ser constante depois de ligar o carro ou ele vai ser pulsativo de acordo com o distribuidor. Pelo meu teste aqui é melhor de acordo com o distribuidor. Na marcha lenta ele exige pouco. Aí você vai acelerando, ele vai mandando mais pulso, no caso, vai exigir mais. Vai ter a parte número dois do teste. Por que vai ter a parte número dois? Eu já tô editando esse vídeo aqui, já pra postar ele. Eu tenho que postar vídeo. E é o seguinte, eu quero fazer outro vídeo aí trocando a homocinética. Já tá compradinho aqui, ó, esperando chegar. Eu tenho que trocar desse lado aqui, aí eu vou mostrar passo a passo como é que é. Por enquanto agora é pensar. Vou fazer uns testes no carro que eu tenho que ver a saúde no motor em relação a isso. Como é que ele vai reagir. Como é que vai sair a mistura. E é isso aí. Isso daqui é coisa séria. Não se brinca com isso. Não faça em casa. Mas é, isso aqui é sério. Eu tenho que fazer um teste bom pra não quebrar o motor. Porque hidrogênio é altamente explosivo. É usado em foguete na NASA. E isso aqui eu tô fazendo porque a NASA fez um teste lá. Lançou uma apostila que você inclusive pode baixar na internet e ler. Falando sobre o uso de hidrogênio em motor de carro comum. Que é no caso o nosso carro. E é só vantagem. Mas nada é tão simples. Tem que saber testar. E antes de sair usando o carro na rua, tem que testar bem. Esse aí foi o vídeo número 1 do gerador de hidrogênio. O vídeo fica por aqui. Se você gostou, deixa o like e compartilha. E não se esqueça, se inscreva e clica no sininho. E segue lá no Instagram. Arroba MXGarageMK3 Vai tá aí na descrição. Beleza? Falou! Tchau!